Crime, sexo, amor, ilusão, a procura de um milhão Zona Leste de São Paulo é nóis, é time de quebra, time de vilão Alte Benó tá montado na falcão, cheio do torro, chamando atenção Zona Leste de Tiradentes é nóis Crime, sexo, amor, ilusão, a procura de um milhão Zona Leste de São Paulo é nóis Aí, bora bater a meta hoje aí de 10 mil pessoas assistindo, galera? Vocês conseguem ajudar nóis nisso, mano? Isso se chama compartilhamento, tá? É uma lei bem simples aí, ó De você clicar e compartilhar no lugar que você quiser De coração, sabe? Então, mano, compartilha essa live, mano Bora bater 10k E aí, DJ do França Já vi que o senhor tá brava É contigo, meu parceiro Aí, família da Twitch Vem onde ela quiser ir no chat, suave Aí, é 422? Só isso Deu ruim? Deu ruim? É a carteira agora, velho Um ano de Felipe FG aqui na nossa Twitch, mano Muito obrigado, Felipe FG Se inscreveu aí todos os meses aí Muito obrigado Esse é o índio fiel da aldeia Tamo junto, parceirinho Onde ela quiser ir no chat, família Suave? Todo mundo no chat Digita onde ela quiser Vem com nóis Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó E, 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 e E o lugar da esmona é onde elas quiser Vem Eu sou um tipo de herói que abre mão do egocentrismo Pra salvar o povo enquanto você se chama débil Eu sou um vilão que evoluiu e preferiu ser o herói Então até como vilão eu já tô em outro level Comparado a você Então vou ter que bater O tipo de herói sem capa que não entope a napa As mina bate o pé Só que isso é bate-cabeça Então não entra no mosh pit se não tá preparado Eu vou te explicar uma coisa que você não compreende Pois agora no beat aqui você é réu O lugar de mina aqui é onde ela quiser Pena que essa igualdade só está nesse papel Você não compreende, não tá na realidade Por isso que te mato agora na sagacidade No verso agora você se perdeu Eu sou débil realmente O inferno que você vive sempre foi meu Só que eu falei de herói O seu superpoder é responder aquilo que cê constrói Porque cê respondeu seu próprio grito E tá achando que na aldeia ou na tweet fez bonito Pra você ver como tu é um fracassado E tudo que tu faz por isso que rimando Demonstro minha essência Responda minha citação em místia que é fraco Não manda uma ponte boa e é fraco de referência Exatamente, cê tá falando de si A autobiografia lhe apresenta MC Mas sabe por que que cê dói nessa situação? Responde a construção pois cê não tem desconstrução Eu vou te explicar uma coisa Brasil século XXI Por isso que nesse beat retiro sua coroa Hoje falo de mim Pois atualmente os tempos que vivemos As pessoas só falam de outras pessoas Realmente, mas sabe por que que eu te supero? Fala de outras pessoas, isso aí eu nem tolero Então sou verdadeiro Não fala de outras pessoas Não se garante no terceiro Vai perder de dois a zero Vai perder de dois a zero Seu ego vai te engolir Por isso que agora a verdade é que é estuta Você não compreende Não tem verdade verdadeira E muito menos meu parceiro Razão absoluta Uuuuuh Tá maluco papai Primeiro round Essa é a última batalha da primeira fase Depois dessa daqui Vamos partir para as semifinais E você chega com nós agora nesse momento Clica aí na telinha No mouse aí ó Chega com nós E vote no MC que você achou que teve o melhor desempenho JP atacou Débilzinha respondeu Tá muito acirrado hein Tá muito acirrado a votação Vamos lá galera Já vi coisas aqui velho Incríveis Uma pessoa Ganhada a outra por um voto velho Então Faça a diferença Batemos oito mil pessoas Ai meu Deus do céu Vamos chegar gente Ó De pouquinho em pouquinho Igual eu tô falando Tá ligado naquela Aquela parada De clicar aí ó Compartilhar mano Faz isso por mais Vamos bater dez mil Vamos bater dez mil pessoas nessa live gente O Brasil quer assistir BDA Mas esquece Ou tem Ou tem alguém chamando pra fumar Não gente Não vai fumar agora não Fuma depois Chama eu também Agora não Tá ligado Vamos lá gente É Fuma assistindo JP 1 a 0 É E se você tiver em duas pessoas assistindo Liga os dois celulares É um viewer a mais aí pra nós nos ajudar Terminou Começa Pode puxar Vai que vai Débilzinha Aí E se você é amor hip hop Coloca sua mão pro ar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar E vem Uou 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 Tudo bem Tudo bem Tudo bem Ei Aí JP Sua cabeça vai ser o meu prêmio Pois da sua história agora eu sou lírico Arranco sua cabeça Você vira mula E nem sendo você mula Você vira um mito Você compreende? Até falo de mito Por isso agora Débilzinha escancara Já que é mito Eu sou dono dos mares Eu sou quem visa e manja Que eu sou a dona Yara Já foi Mas cê tá ligado que eu não dou boi Por isso eu faço o verso pesado Mas tá ligado Eu achei que era quatro Mas JP que faz rima Por isso eu chego Fazendo essa fita Cê disse Cê sabe que agora eu mato Por isso é o compromisso Cê disse que eu não tenho A razão absoluta realmente Porque eu sou profundo demais pra isso Você até fala de profundidade Por isso que agora rimando Eu sou incrível Você não entende Por isso você é fluxo Não Na verdade de profundidade Eu sou solúvel Só que eu sou tático Falo pra nós Não é freático Mas você tá em maus lençóis Rimando conto jota Por isso eu sou chato Eu sou zagueiro nato Tomo uma cama de gato Você não entende o verso Cê compôs Não é freático E xigre e eu frate Hoje eu te parto em dois Você não entende Você é um fracassi que faz Por isso que agora rima Você nunca foi eficaz Eu frate vacilo Mas sabe só Rima não é linda Porque eu vim do Rio Nilo Lixão tipo a mãe lucinda Então cê vai embora A rima que acende Porque eu sou MC Que quando chega surpreende Por isso que você fala Que você veio do lixo Mas agora representando No beat é um horror O seu flow é forçado Tudo que tu faz Tu fossa Meu amigo Vem do lixo Mas não é uma bela flor Mas não é uma bela flor Até no long Lá se flor Mas até no lixão Nasce flor Por isso que eu faço a rima Tá ligado Que no esguicha Não é lixão Lã de Oliveira Te mato nas lixas Mais um de cada Eu acho Vamos lá Ei, 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 ei Tudo bem Tudo bem Tudo bem Tudo bem Tudo bem Tudo bem Eu Vou te explicar uma coisa Pois agora a The Viewzinha Ela já te leva a vera Me chame de Lee Você não compreende O ótimo MC Que nice A cada primavera Não se suentende Eu sou a flor de lótus Por isso que agora no beat Vou te bater Você é um fracassado Independente desse beat Tenda que eu vou entreter Você não é filha de deuses Não, meu mano Você é tipo Percy Jackson Não vê o tempo passando Com a flor de lótus Só que eu rimo tipo Horus Por isso eu faço verso pesado Sabe que eu oro É isso mesmo Você sabe que é sem maldade JP que faz o verso Sustento, mas não é sustagem Você falhou do beat E disse que eu falhei Na qual é até do lixão Você falhou na reciclagem Meu Deus do céu Quanta vontade, velho Você vê os bichos com sangue No zóio, velho Diz que nós gostam Sinceridade e realidade No bagulho, certo? É aí Votação tá na mão de vocês Eu quero ver o bagulho Pegar fogo aí no chat Todo mundo participando Poucas ideias Isso daqui é o sonho De várias pessoas envolvidas Certo? E lembrando que Todo mundo aqui Tá disputando uma vaga Pra competição Que vai valer 10 mil reais Daqui um mês, hein, gente Então, mano Não fica brincando, não, velho Não fica de favoritismo Não fica de panelinha Vota na rima Certo? Vamos lá É, meus amigos DJ do França, velho Soltou a braba Nesse terceiro round, hein Tá porra É, segundo, né? Segundo Pode sortar na terceiro Se der terceiro Isso mesmo JP, próxima fase Máximo respeito Devizinha Rebentou Valeu demais, guerreiro O brabo É nóis Crime, sexo, amor, ilusão A procura de um milhão Zona Leste de São Paulo É nóis É time de quebra Time de vilão O de Benó Tá montado na falcão Cheio do torro Chamando a atenção Zona Leste Tiradentes É nóis Crime, sexo, amor, ilusão A procura de um milhão Zona Leste de São Paulo É nóis É time de quebra Time de vilão